Paz Verencial. Afirmações para a prosperidade diária. Sou um imã que atrai riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam a mim. Mereço as melhores coisas da vida. Tenho mais dinheiro que preciso. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente admirado, reconhecido e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega a mim tanto de maneiras previstas como inesperadas. Tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por ele. Sinto prazer em lidar com o dinheiro que ganho. Poupo uma parte e desfruto do restante que se multiplica quando durmo, trabalho e me divirto. Vivo num universo de amor, abundância e harmonia e sou grato por isso. Assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Uso o dinheiro que ganho em coisas que me fazem feliz. Permito que a maior prosperidade possível permaneça em minha vida. Irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja. Sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Além da atração, só traz coisas boas para a minha vida. Mudo os pensamentos de pobreza e pensamentos de prosperidade, gratidão e as minhas finanças refletem essa mudança, retornando para mim tudo o que paguei e pago multiplicado 70 vezes 7 mil vezes. Alegro-me com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Ativo com os códigos Gabrovoi tudo o que preciso agora. Eu ativo 6, 9, 1, abrindo portas. Eu ativo 5, 2, 0, dinheiro inesperado. Eu ativo 7, 4, 1, soluções imediatas. Eu ativo 3, 1, 8, 7, 9, 8, abundância financeira. Eu ativo 5, 1, 9, tudo é possível. Eu ativo 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1, saúde perfeita. Eu ativo 7, 7, 7, milagres acontecem. Eu ativo 8, universo. Eu ativo 8, 8, 8, 8, 8, proteção divina. Eu ativo 3, potencialização total. Muito dinheiro na minha vida. Na minha conta. E na de quem ativar comigo. Agora. Eu me permito, eu aceito, eu recebo, eu mereço, eu agradeço. Universo, surpreenda-me. Todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Paz Inverencial. Você é luz, manifeste a sua luz. Paz Inverencial. Afirmações para prosperidade diária. Sou um ímã que atrai riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam a mim. Mereço as melhores coisas da vida. Tenho mais dinheiro que preciso. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente admirado, reconhecido e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega a mim, tanto de maneiras previstas como inesperadas. Tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Ajuda os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por ele. Sinto prazer em lidar com o dinheiro que ganho. Poupo uma parte e desfruto do restante que se multiplica. Eu durmo, trabalho e me divirto. Vivo em um universo de amor, abundância e harmonia. E sou grato por isso. Assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Uso o dinheiro que ganho em coisas que me fazem feliz. Permito que a maior prosperidade possível permaneça em minha vida. Irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja. Sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Mudo os pensamentos de pobreza em pensamentos de prosperidade, gratidão e as minhas finanças refletem essa mudança. Retornando para mim, tudo o que paguei e pago multiplicado 70 vezes 7 mil vezes. Alegro-me com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Ativo com os códigos de Gabrovoi tudo o que preciso agora. Eu ativo 6, 9, 1, abrindo portas. Eu ativo 5, 2, 0, dinheiro inesperado. Eu ativo 7, 4, 1, soluções imediatas. Eu ativo 3, 1, 8, 7, 9, 8, abundância financeira. Eu ativo 5, 1, 9, tudo é possível. Eu ativo 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1, saúde perfeita. Eu ativo 7, 7, 7, milagres acontecem. Eu ativo 8, 8, 8, 8, 8, proteção divina. Eu ativo 3, potencialização total. Muito dinheiro na minha vida, na minha conta e na de quem ativar comigo, agora. Eu me permito, eu aceito, eu recebo, eu mereço, eu agradeço. O universo, surpreenda-me. Todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam titosos. Que todos os seres estejam em paz. Paz inverencial. Você é a luz. Manifeste a sua luz. Paz diverencial. Afirmações para prosperidade diária. Sou um imã que atrai riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam a mim. Mereço as melhores coisas da vida. Tenho mais dinheiro do que preciso. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente admirado, reconhecido e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega a mim tanto de maneiras previstas como inesperadas. Tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por ele. Sinto prazer em lidar com o dinheiro que ganho. Poupo uma parte e desfruto do restante que se multiplica quando durmo, trabalho e me divirto. Vivo em um universo de amor, abundância e harmonia e sou grato por isso. Assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Uso o dinheiro que ganho em coisas que me fazem feliz. Permito que a maior prosperidade possível permaneça em minha vida. Irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja. Sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Mudo os pensamentos de pobreza e pensamentos de prosperidade, gratidão e as minhas finanças refletem essa mudança. Retornando para mim tudo o que paguei pago multiplicado 70 vezes 7 mil vezes. Alegro-me com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Ativo com os códigos Cabrovoi tudo o que preciso agora. Eu ativo 691. Abrindo portas. Eu ativo 520. Dinheiro inesperado. Eu ativo 741. Soluções imediatas. Eu ativo 318798. Abundância financeira. Eu ativo 519. Tudo é possível. Eu ativo 1814321. Saúde perfeita. Eu ativo 777. Milagres acontecem. Eu ativo 8. Universo. Eu ativo 8888. Proteção divina. Eu ativo 3. Potencialização total. Muito dinheiro na minha vida. Na minha conta. E na de quem ativar comigo. Agora. Eu me permito. Eu aceito. Eu recebo. Eu mereço. Eu agradeço. O universo. O universo surpreenda. Todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam ditosos. Que todos os seres estejam em paz. Paz inverencial. Você é luz. Manifeste a sua luz. Tchau. 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 Tchau.